Olha só essa imagem, um acidente gravíssimo aconteceu, aliás lá do local, fazendo um favor, Souza, lá do local do acidente com a Marcela Varasquim, a imagem ao vivo, já já a Marcela vai trazer as novas informações desse caso, antes tem reportagem, um jornalista que dirigiu um carro de luxo se envolveu em um acidente de trânsito, segundo a polícia ele estava bêbado, passou no sinal vermelho, xingou os policiais e depois tentou fugir, preste atenção, a reportagem te conta tudo e na sequência ao vivo, Marcela Varasquim atualiza pra gente, O acidente interditou a avenida Hermano Marquete, na zona oeste de São Paulo, com o impacto da batida, o carro parou no canteiro central da avenida e destruiu as grades de proteção, a frente ficou danificada, o veículo importado está avaliado em 45 mil reais e estava com a documentação atrasada, segundo a polícia o veículo furou o sinal vermelho e bateu contra este carro que vinha no sentido contrário, um pedestre que passava pelo local foi atropelado, ele e o motorista do carro atingido foram levados para um hospital da região com ferimentos leves, quando os policiais chegaram aqui encontraram o dono daquele veículo visivelmente alterado aparentando sinais de embriaguez, ele inclusive tentou fugir da cena do crime correndo pela avenida, mas foi pego e nesse momento ele ofendeu os militares. Ofendeu os policiais, falou a palavra de baixo escalão e injúria racial. O motorista é o publicitário e jornalista Otávio Neto, que tem um programa de entrevistas na televisão e internet. Otávio foi preso e deve responder por embriaguez ao volante, desacato e injúria racial. 6 e 9, chamado ao vivo dela, Marcela Varasquim, conta tudo pra gente, não esconda nada. Bom dia pra você, Peruca, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Balanço Geral. A gente está na avenida Hermano Marquete, na zona oeste de São Paulo, onde o acidente aconteceu. O local permanece isolado, viu, Peruca? Então, essa avenida continua bloqueada aqui na altura da praça Jacomo Zanella. A gente vê agora o que aconteceu nesse acidente. Era um jornalista que estava dirigindo esse carro que foi parar aí no canteiro central. Acabou destruindo aí também uma parte dessas grades de proteção. Tem vários destroços também na pista. Essa pista precisa ser limpa daqui a pouco, então, pelos funcionários. Também aqui ao lado tem outro carro que ficou muito danificado por causa do acidente. Esses dois veículos se chocaram porque o jornalista acabou passando o sinal vermelho, Peruca. Tinha um pedestre também atravessando justamente na faixa de pedestres. Ele foi atropelado. Ele permanece no hospital nesse momento recebendo os cuidados médicos. Agora, a vítima que estava nesse carro aí que a gente está mostrando, ele foi para o hospital. Ele também teve ferimentos leves, viu, Peruca? Passa bem nesse momento, está recebendo todos os cuidados e o trânsito aqui nessa região já começa a ficar maior. Por quê? Conforme o dia vai amanhecendo, mais pessoas vão saindo de casa e o trânsito vai começando a ficar complicado. Lembrando a você, motorista, que passa aqui nessa região da Zona Oeste de São Paulo, pela Avenida Hermano Marquete, a pista continua bloqueada nesse sentido aqui na altura da Praça Jacomo Zanella. A perícia ainda precisa passar por aqui, levantar, fazer uma análise de tudo o que aconteceu. Depois, esses carros precisam ser guinchados. Aqui a pista tem que ser limpa para só depois ser liberada. Ainda não tem previsão disso acontecer. Então, atenção, motorista. O trânsito pode complicar por aqui nessa altura dessa praça onde nós estamos nesse momento, Peruca. A gente continua acompanhando aqui os próximos passos, tudo o que vai acontecer quando os peritos chegarem, Peruca. Obrigado, Marcela Varasquinha. Então, vamos lá, Marcela, recapitulando. Estaria bêbado, segundo a polícia, passou no sinal vermelho, desacato. Teve injúria racial também nessa história? Teve também, Peruca. O homem, o motorista que chegou aqui, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais atestaram que ele estava, assim, com sinais de embriaguez. Então, ele foi encaminhado para a delegacia por dirigir embriagado ao volante, por injúria racial, porque ele teria ofendido os policiais e também por desacato. São informações que constam no boletim de ocorrência, né? Tudo informado pela polícia de trânsito, que fez o primeiro atendimento ao local, fez o primeiro trabalho nesta região.